E aí galã, falou da Estilo Dumb, tem que respeitar 1, 2, 1, 2, 3, 4 Então, salve, salve galera do canal Estilo Dumb, começando mais um vídeo, mano Que carro sinistro, velho Vocês vão ver piscando provavelmente o painel e ali Mas é efeito que a câmera causa no LED, viu Não é defeito no carro, às vezes eu vejo a galera comentando isso, mano Tipo, sei lá, alguma coisa da câmera que não bate com o LED Mas se liga nesse painel, velho Tem os LED aqui, os LED aqui na porta, azulzinho, ó O carro todo cheio de detalhes, mano Cheio de carro, deixa eu desligar ele aqui Acende a pedaleira ali também Carro muito foda A lanterna do doidão Olha aí, a lanterna aqui na tela da câmera, eu vejo fazendo o mesmo efeito É alguma coisa do LED mesmo, tá acesa, velho Um laranjadozão aí Um laranjado bem perolizado, velho Um tricotezão cabuloso Viu se dá pra vocês verem Mas achei doido, viu Dava pra montar um desse aqui pra substituir o Camaro Bonito, velho E esse aqui é um carro, mas bem mais difícil de se ver na rua, né, mano O Camaro ainda vê muito Mustang é muito pouco É um carro menos popular, assim, eu diria Nesse meio Mas é foda Gostei pra caralho Tá aqui na Deluxe Esperando o dono vir buscar Tá aqui no estúdio novo A loja nova da Deluxe tá aí Em fase de acabamento Mas o estúdio já tão usando Tem até uma vitrine aqui, ó Depois eu filmo ele ali do lado de fora Porque a vitrine zona é doida Mas o carro não é esparrado Aí, a doidona Na vitrine da Deluxe Vitrinezinha aqui Tô doida Aí, velho Já escureceu Já choveu Encebamos o carro ali a tarde toda Pra chover Eu queria mostrar a fachada aqui, velho Mas tá mó chuva Uma fachada aqui Ficou doida Aí Toda acesa Então, galera Da Deluxe Direto pro Paulinho Beis Saver do Dandan Tá em obras Vamos meter os 20 zetasão lá, moleque Vai ficar pressão, viu Aí, pintura nova aqui Pintura nova na caixa de grave também A bicha vai voltar atualizada Vai voltar a 2020 Olha o tamanho das lapas de duto Duto de 150, eu acho, velho É o mesmo da F Verde, da Belbox Não sei se é 125 ou é 150 Agora eu tô na dúvida Acho que é 125, mano 150 não Acho que é 125 20 zeta de 800 Se a caixa subiu mais e tudo Pra dar uma litragem melhor O bagulho vai ficar louco Aí foi inventar a moda Agora vai ter que pintar os forros de porta de novo Forro de porta dela também Vai ganhar outra pintura Pra acompanhar a pintura da caixa lá Eles estão sendo lixados Porta-modo também vai mexer Acabou que vão fazer a saveirinha toda de novo Vai ficar Inventou de mexer Ele já mexe logo em tudo Vai ficar logo em confusão Eu só falo dele Ele acabou de chegar aí Aí sem porta Porta-modo vai ser pintado também Vai demorar um pouquinho Mas logo a bichinha tá pronta Os 7 por 10 Vai continuar os da Rex Só vai botar o zeta no grave mesmo Mudar a pintura Mudar os detalhes Então, galerinha É isso aí, mano Eu vou quiser Voltou Ela tava trocando a bomba de alta O carro tava falhando Então eu não tava lendo no carro Eu estava resolvendo umas coisas Correria Fui mostrar o projeto da saveira Do Dandan pra vocês Estava tentando resolver umas outras coisas também Mas coisa mais pessoal E, mano, tô cansado, velho Caralho, velho Essas rodas desse carro não chegam, mano O nego me encher no saco Que queria participar do sorteio É foda, velho Porque eu tenho que ter compreensão Tenho que aguardar Mas ninguém pode ter, não, velho Esses dias tão ouços, velho Tô meio chateado mesmo Mas é isso aí Mano, eu vi uns comentários engraçados, velho Nem que eu falo Tipo, engraçadão Curiosos, né Que falam Ah, o Kleber não truva mais Com o carro igual antigamente Mano Como eu disse pra eu truvar, velho Só se eu começar a cantar Todos os vídeos antigos do canal Que tinham, sei lá 15 14 segundos de música Começaram a cair É dar direito ao tarot de música Eu tenho que passar o vídeo inteiro Botando os vídeos no mudo Porque eu não vou dar o trabalho Da minha vida inteira Pra cantor Ganhar dinheiro em cima dos meus vídeos Que nem eu falo Ah, mas as músicas é dos caras É, mano Mas é uma música do cara Que tá sendo reproduzida No meu carro No meu som No meu vídeo Na minha edição No meu canal E são 15 segundos de uma música Entendeu? Porque o YouTube liberava Pra gente usar até 15 segundos E agora nem mais isso Então tá cada vez mais difícil Criar conteúdo de som É... A gente vai ter que ir atrás aí De músicas de artistas pequenos Cantores pequenos Que não trabalham com Distribuição digital Porque infelizmente Os que trabalham com distribuição digital Não tem como a gente ouvir as músicas Eu não sei que mendigaiada é essa aí Moço de artista Que quer ficar ganhando dinheiro Em cima de todos os canais no YouTube Tu não pode ouvir uma música Não pode fazer um nada Mano, tô cansado disso Esse foi um dos motivos De eu ter desistido Do meu primeiro canal É... Rapaz, tem um sanderozinho aqui adorado Que canto pulando doideira É... Um dos motivos De eu ter desistido Do meu primeiro canal Há muito tempo atrás Foi isso Que a gente fazia música Botava trilha sonora E os vídeos eram bloqueados Dava direito ao trago de música Eu desisti Saí do YouTube Aí fui pro vlog Achando que ia ser de boa Mas, mano Tá... Foda Mas é isso aí Já junta que eu tô meio estressado Meio chateado Cheio de coisa pra resolver Mas é isso aí Vai dar certo Vamos ver se amanhã rola alguma coisa Pra gravar alguma ceninha pra vocês E, mano As rodas da Evoque já rodaram Marqueu, fi Recife Natal Feira de Santana São Paulo Em São Paulo As rodas foram seis dias Fazendo não sei o que Agora as rodas tá em Goiânia Tem dois dias E em Brasília Que é bom Não vem não, véi Ô transportadorazinha Safada, véi Mas vai dar certo Vai dar certo Tenho que ter paciência Foco e paciência Porque tem época Que as coisas não é fácil, não Arrochado Ai, quem tá de volta na garagem Suja Esperando um novo dono Te preparo Então, galera É isso aí Finalizando mais um vídeo Mustangzão brabo Saveiro do Dandan também Tô curioso, viu Acho que a bichinha vai vir Pressão O trem tá ficando doido Acho que ela deve demorar Umas duas, três semanas ainda Pra finalizar tudo ali Porque ainda vai mexer com porta-modo Mas Assim que ficar pronta Vamos mostrar pra vocês E é isso aí, véi Eu tenho esperança Que essa semana A gente monta esse evoke E vocês vão ver o trem pronto Mas tá difícil Mas Não é possível Essa semana sai Demorou? É isso aí Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Produtos do estilo dub O link tá aqui na descrição Usa a nossa marca E tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Vem cá, estilo dub Só na vida Top